E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com a atualização do VSE Tietê, onde tudo começou, essa grande obra do Metro Linha 6 Uni, do Neo Body Machine, apelidado com tatuzão. O equipamento pesa 2 mil toneladas e tem 109 metros de extensão, com diâmetro de escavação de 10,6 metros. A máquina possui refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. Entre os diferentes profissionais envolvidos na operação e logística da tuneladora, estão engenheiros AS, operadores, técnicos de manutenção mecânica e elétrica. Agrimensores, colaboradores de maquinaria, responsáveis de saúde e segurança. Tatuzão Sul. Início. 16 de dezembro de 2021. Extensão. 109 metros. Diâmetro. 10,61 metros. Capacidade de perfuração. 12 a 15 metros por dia. Maria Leopoldina, a primeira tuneladora, ou também, popularmente conhecida como Tatuzão. Começou em 16 de dezembro de 2021 a escavação do túnel em direção à região central de São Paulo. O equipamento fará a perfuração do solo e deve percorrer cerca de 10 quilômetros nos próximos meses, contemplando 10 estações, entre Santa Marina e São Joaquim, partindo do VSE Tietê até o VSE Felício dos Santos. Pesando 2 mil toneladas, a também tem diâmetro de 10,61 metros e extensão de 109 metros. Sua capacidade de perfuração é de aproximadamente 12 a 15 metros por dia. Para sua operação são necessárias aproximadamente 50 pessoas, divididas em três turnos de trabalho. A máquina conta com refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. Além dos trabalhadores que atuam na Também, também há equipes responsáveis pelo monitoramento do terreno e dos parâmetros do equipamento que trabalha ininterruptamente. Tatuzão Norte. Início, 15 de novembro de 2022. Extensão, 109 metros. Diâmetro, 10,61 metros. Capacidade de perfuração, 4 e 6 metros por dia. O equipamento pesa 2 mil toneladas e tem 109 metros de extensão, com diâmetro de escavação de 10,61 metros. A máquina possui refeitório, cabine de enfermagem, esteira rolante para retirada do material escavado, além de cabine de comando e equipamentos auxiliares. Entre os diferentes profissionais envolvidos na operação e logística da tuneladora, estão engenheiros, operadores, técnicos de manutenção mecânica e elétrica, agrimensores, colaboradores de maquinaria, responsáveis de saúde e segurança. Hoje o VSE Tietê se encontra com 67,81% de sua obra concluída, auxiliando os dois Tatuzões Norte e Sul, com entrega de aduelas e retirada de matérias das escavações. É isso aí pessoal fica com essa lindas imagens do VSE Tietê e da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. VSE Tietê e da região. VSE Tietê e da região. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, há esta o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. VSE Tietê e da região. 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 VSE Tietê e da região.